Música Renato, por que a grande preocupação com o nível de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas brasileiras? A palavra que pode resumir essa questão é autonomia. Eu preciso avaliar a autonomia dos meus reservatórios das usinas hidrelétricas. Para fazer uma analogia, para quem não tem muita vivência no setor elétrico, vamos imaginar um celular. O celular tem uma autonomia dada pela sua bateria. Se eu usar muito esse celular, se eu tenho mais aplicativos, eu tenho que recarregar o meu celular. Eu tenho o meu carregador, eu preciso do carregador para eu dar mais autonomia no celular. No caso dos reservatórios, a autonomia é a água que está ali acumulada nos reservatórios. É a minha energia que está acumulada ali. E o meu carregador? O meu carregador vai ser a água entrando, no caso as chuvas. As chuvas, que será o meu carregador das usinas hidrelétricas. E esta autonomia foi diminuindo ao longo dos anos. Se nós formos lá para os anos 90 ou até antes, esses reservatórios, eles tinham uma autonomia de anos. O que eu quero dizer de autonomia de anos? Numa hipótese de não chover durante X anos, eu teria água para atender o meu consumo. Já no ano 2000, eu fiquei com oito meses. Ou seja, a minha estrutura física, a minha capacidade, a minha autonomia desses reservatórios, daria caso não chovesse nesses locais para sustentar, para suprir este consumo por oito meses. Hoje, eu tenho a estrutura física, isso é um exemplo, porque eu não tenho todos os reservatórios cheios sempre. Eu estou dando uma ideia. Eles todos cheios darem somente para cinco meses. Quer dizer, a minha autonomia ao longo dos anos foi caindo. Por que houve essa queda da autonomia dos reservatórios de oito para cinco meses? Ao longo dos anos, eu tive restrições de construir mais usinas com reservatórios. restrições, sobretudo, da área ambiental, com alagamentos, etc., etc., que essas usinas, elas realizam na hora que você mantém ali, ou construa um reservatório. E também até por questões físicas. Hoje, eu também não tenho tantos locais para eu fazer usinas, construir usinas com reservatórios. Isso foi o motivo. Eu tive restrições de construir mais usinas com reservatórios. E o consumo aumentou. O consumo da sociedade foi aumentando. Nesse sentido, eu aumentei o uso e diminuí a quantidade de reservatórios. Quer dizer, vem novamente o celular. Eu preciso recarregar. E como eu recarrego? Eu tenho que ter chuvas, mais água, mas eu tenho que também ter uma boa gestão dos usos. Nessa bateria ali, é uma bateria. Eu tenho que ter uma boa gestão do uso da minha bateria. Imagina você hoje, um celular com mais aplicativos, eu uso internet, etc., etc. Se eu for usar aquilo tudo ao longo do meu dia, eu vou chegar no final do dia e não tenho mais bateria. Eu preciso recarregar. No caso do setor elétrico, se eu não tiver uma boa gestão do uso dessas hidroelétricas, desses reservatórios, eu vou gastar minha água. Eu posso fazer também uma correlação com uma caixa d'água. Eu tenho uma caixa d'água. Ou entra água, e aí eu estou tranquilo para fornecer para a minha família a água, ou eu começo a usar, vou lavar jardim, vou lavar isso, aquilo, vou regar jardim, a minha calçada. Eu uso mal. Eu tenho uma ruim gestão da minha água. Ora, não chove, não tem água, ou não entra água da rua, no caso da caixa d'água. Eu não tenho, então, a minha reserva de água. Este foi o motivo que foi diminuindo. E uma questão muito importante para ser dita. Quando eu digo que hoje os reservatórios estivessem todos cheios, ele iria suprir cinco meses, mas, na realidade, como eu fui usando, usando, usando esses reservatórios, eu hoje, se eu precisar, se não tiver chuvas nesses reservatórios, eu já gastei tanto que eu não tenho mais a quantidade física que ele permite, são cinco meses. Hoje, com menos de dois meses. Ou seja, a situação que está hoje, de não ter quantidade de água entrando, e eu ter usado de uma maneira que eu gastei muito essa água, hoje, menos de dois meses, esses reservatórios sustentaria o meu consumo. E nesse exercício que eu estou falando aqui. O culpado por eu não conseguir encher os reservatórios completamente é São Pedro? Não, ele não é totalmente o culpado. Não é verdade. É muito mais fácil, às vezes, botar a culpa em algo assim externo, a natureza e tal. Nós sempre dependemos da chuva, porque fizemos um modelo em que as hidroelétricas necessitavam de chuvas, os reservatórios, para gerar energia. Certamente, quando foi feito esse modelo, você não imaginaria que teria essas restrições ambientais, teria questões que chegassem a esse ponto que você disse, que hoje nós estamos limitados à nossa autonomia. Agora, quando eu digo que a gestão também dos reservatórios, como é que eu vou operar? Eu boto essa usina, não boto essa usina, boto uma térmica, não boto uma térmica, que no fundo é esta a gestão que está dizendo, o que eu estou dizendo. Quer dizer, o uso dos reservatórios é muito importante, não só as chuvas. Primeiro, que nós tivemos esses últimos anos, desde 2011, 2012, 2013, 2014, alguns problemas de afluências ruins ou de menor quantidade de chuva, mas não foram as piores. Tivemos um ano desse aí que foi ruim, mas não foram as piores. Porque se a gente olhar os especialistas que estudam isso, você vê que em anos 50 tivemos piores crises, etc. Então, não vivemos nem sempre todos esses anos com problema de chuvas ruins, não. Agora, o que tem que ser explicado para as pessoas entenderem o seguinte? Foi mudado o modelo nos anos 90. Abriu o mercado, foi um modelo mais de mercado. Quando foi feito esse modelo, o que se imaginou? Nós temos as hidrelétricas e quando começar a faltar água, ou quando aumentar o mesmo consumo, eu vou colocar térmicas. Então, vou gerir isso, eu boto hidrelétrico, eu boto térmica. Mas naquela época, foi um modelo adaptado inglês, da Inglaterra. Inglaterra não tem hidrelétrica, tem muita térmica. A Inglaterra tem um consumo que não é igual ao nosso, nós temos uma necessidade de consumir, uma população que tem necessidades ainda de comprar equipamento, etc., consumir e tal. Fizeram um modelo inglês, copiaram esse modelo inglês, adaptaram para o regime brasileiro e disseram, vamos botar umas térmicas, quando faltar chuva ou quando eu precisar usar menos reservatório, eu boto as térmicas. Mas entraram térmicas caras, térmicas inclusive a óleo, e ficaram ali bonitinhas, sentados, o modelo é assim, o sujeito fez a térmica, o investidor, ganhou na licitação, ganhou a sua térmica com as características que o leilão exige, não vamos detalhar aqui, e ele vai para a rede, deita na rede e fica esperando o MS dizer, roda essa térmica. Quando rodar essa térmica, ele vai comprar o combustível, vai pegar do seu estoque o combustível, vai botar a térmica para funcionar, e a distribuidora vai ter que pagar o custo deste óleo, ela já está pagando o custo da térmica, o óleo ou do gás, etc., e depois repassa para nós. Mas como isso, naquela época, imaginava-se que vai usar pouco, não tem problema. No momento que for aumentando o consumo, eu não tenho mais reservatórios, o ONS tem que jogar com isso, eu boto essa térmica ou deixo hidrelétrico. Aí vem a questão, o seguinte, se eu boto a térmica, vai ser caro, vai bater no consumidor, eu posso ter uma questão política, olha, a inflação econômica, a inflação vai aumentar, não faço isso, eu boto mais, é melhor botar mais hidrelétrica, hidrelétrica é mais barato, e aí eu fui usando mal. É um jogo. Se o jogo for mal dirigido, vai perder. Vai levar os 45, 50 minutos, vai perder. O jogo pode estar sendo mal dirigido, até por questões políticas, porque eu posso ter uma intenção de dizer, segura essa água nesse reservatório, segura essa térmica, porque a térmica é cara, e vou rodando as hidrelétricas, rodando as hidrelétricas. Isso é um uso mal dos reservatórios. É isso que nós queremos dizer, que aqui no Grupo de Economia nós falamos, o uso dos reservatórios é isso. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que é o uso? Não, eu tenho que ficar jogando. Muitas vezes eu posso jogar uma térmica mais barata, seguro um pouquinho a água da minha caixa d'água, seguro um pouquinho a minha bateria ali, e posso ir jogando. Agora, se alguém falar, ó, vai ter eleição, não aumenta essa tarifa não, porque senão isso pode bater aqui em mim. Imagina se alguém, uma hipótese, uma hipótese, não sei se isso é verdade, começa a falar isso, e aí eu seguro aquela água. O ANS é um órgão privado, certamente não vai fazer isso. Mas estou dizendo assim, se eu tiver uma pressão de, olha, vai aumentar a bandeira, porque a bandeira foi um gatilho que eu fiz para compensar esse custo, essa térmica. Olha, é melhor ficar com uma tarifa mais barata, isso pode dar alguma consequência até política. Eu posso ter uma pressão e começo a jogar com isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, isto é a gestão dos reservatórios. O que a gente quer dizer é isso. Então, o que esvazia de fato os reservatórios é a gestão desses reservatórios, e não São Pedro. É isso, Renato? É, é isso. E olha o risco que isso pode ocorrer. Imagina você que eu não queira colocar as térmicas em um determinado momento, porque vai aumentar a minha tarifa, por isso a energia brasileira é muito cara, eu vou fazer o consumidor pagar mais e tal, então eu começo a usar os hidrelétricos, eu vou esvaziando e vou esvaziando. Tinha uma expectativa de chuvas no regime de chuvas, não houve. Então, eu vou esvaziando, esvaziando. São Pedro não colaborou naquele regime de chuvas ali, nós temos mudanças climáticas, etc. E não choveu como o dia choveu. Aí eu vou, mas eu vou gerindo mal, vou colocando hidrelétrico, hidrelétrico, hidrelétrico. Chegou um determinado momento, eu digo, olha, bandeira vermelha, último patamar, tem que botar as térmicas. Olha o risco, eu posso chegar e botar todo o meu menu de térmicas. Todas as térmicas que estão construídas, disponíveis para gerar. Aí eu vou chegando e vou dizer, olha, o consumo está aumentando, por algum motivo. O consumo está aumentando, eu não posso rodar mais o reservatório, porque eles estão com, eram, uma determinada autonomia de um mês e meio, agora nem isso eu mais tenho, e o meu menu de térmica está acabando. O meu menu de, olha o estresse, a pressão alta que vai ser do operador no nosso sistema. Isso pode ocorrer. Eu vou gerir tão mal meus reservatórios e eu não tenho menu, não tenho quantidade de térmicos para cobrir. Então, a gestão é interessante. Eu acho que nós podemos, nessa conversa, depois, até falar o seguinte, mas será que tem que mudar o papel dos reservatórios? Isso é uma conversa que a gente pode ter no final. O que representa a entrada das energias renováveis, como a eólica e a solar, que são fontes de energia intermitentes, na gestão dos reservatórios? É, aí é uma questão extremamente importante, e eu acho que toda essa discussão que passa hoje do nosso modelo, de reestruturação do modelo, não foca essa questão, que seria o papel desses reservatórios, dessas usinas com reservatórios, neste ambiente da necessidade, da importância de entrar fontes intermitentes, como a eólica, como o solar. O Brasil, ele tem uma vantagem extraordinária, porque venta mais aqui do que venta, por exemplo, lá no Amistério Norte, na Europa. Então, nós temos uma possibilidade, temos muitas usinas eólicas, não suficientemente, teremos que ter mais, e as eólicas são extremamente importantes, como a solar, que ainda está muito devagar, também teria um papel importante, mas são intermitentes. O Operador Nacional do Sistema, se você conversar com alguém lá, ele sabe que ele está operando lá com solar eólico e cai o vento. Cai o vento, eu tenho que botar lá o backup para entrar ali, eu tenho que entrar alguém ali para sustentar aquele vento, porque o vento não é constante sempre. Então, a grande questão é a seguinte, mas nós temos uma maravilha que nós construímos ao longo do tempo, que gosta de se falar que são as joias da coroa, são essas usinas com reservatórios que a Eletrobras construiu e que esses reservatórios podem ter um outro papel. Qual seria o outro papel? Ao invés de ficar nesse joguinho de gera, 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 quando está caindo a água, não tem chuva, eu boto a térmica e aí a térmica é cara, eu boto a bandeira tarifária, aí eu faço um remendo no modelo, eu crio uma coisa, crio outra, agora está se falando em outro remendo. Não, eu poderia discutir um outro papel desses reservatórios no momento em que essas intermitentes vão ter que entrar e vão ser benéficas entrar aqui. Qual seria? Eles ficariam como a bateria, o backup desse vento. O que eu quero dizer? Está ventando, estou gerando é óleo. Caiu o vento, estou sem vento, eu gero com as hidráulicas. Eu gero com as hidráulicas. As hidráulicas vão ter mais aquele papel, não teriam mais aquele papel de ficar na base sustentando esse sistema. Bom, aí viria uma pergunta, mas é só isso? Não, eu vou ter uma transição, eu vou ter que botar biomassa, eu vou ter que botar térmica a gás para essa transição de eu ter uma quantidade tal de usinas intermitentes, de modo que eu possa separar esses reservatórios para ser backup, por exemplo, ele ficar guardadinho ali para substituir na hora que faltar o vento ou que o solar não vai ter. Esta é uma grande discussão, esse seria um novo modelo. O novo modelo tem muita coisa para ser discutida, mas o papel desses reservatórios seria importante. E eu acho que isso o Estado poderia controlar isso. Ele vai passar essas joias da coroa para uma visão privada que certamente não quer ter esse papel, quer gerar, quer ganhar dinheiro. Isso não é muito bem explorado pela própria mídia. O papel dessas joias da coroa, quer dizer, esses reservatórios vão ter que mudar o seu papel. Senão, não vamos ficar assim, olha, choveu, não choveu, oração de São Pedro, chove, olha, está usando mal, bota uma térmica. Eu acho que as usinas renováveis, eólica e solar, também é uma grande saída nossa. Porque nós temos uma matriz renovável. A gente vai para o exterior e enche a bola. Olha, nós temos uma matriz renovável. Vocês não têm. Vamos começar a botar o quê? Gás. Vamos, então, tirar, vamos diminuir essa nossa vantagem. O gás não tem que entrar? Tem que entrar. Mas é isso? Qual é a saída? A saída é mudar o papel dos reservatórios que a engenharia elétrica, com muita capacidade, construiu ao longo do tempo. Então, os nossos reservatórios seriam a nossa grande bateria para ser usada quando não chovesse, mas também quando não ventasse, quando não fizesse sol. Ou seja, os nossos reservatórios seguiriam no coração do sistema elétrico brasileiro? Essa é a nossa grande vantagem. Tem uma outra vantagem que eu queria citar também, mas essa é a nossa vantagem. Quem está nos ouvindo, nos vendo, veja só, como é que vai fazer a Europa que não tem esses reservatórios? Na hora que não tiver vento, ela vai ter que usar uma outra energia. Vai ter que usar gás ou vai fazer a interligação trazendo de outro país que está gerando também o nuclear, que a França, por exemplo, gera muito nuclear, ou vai ter que usar o gás. Quer dizer, nós temos essa vantagem. Mas a outra vantagem também nossa, que foi a grande construção ao longo dos anos do setor elétrico, é a interligação. O sistema é todo interligado. Às vezes a gente escuta por aí, é melhor deixar de ser interligado, trabalhar com ilhas, ilhotes. Não, a interligação, o que acontece? Tem água no sul, eu passo pela linha de transmissão e minha energia, entre aspas, a água e jogo para o sudeste. Tem água no norte, eu jogo para o nordeste. Olha, eu acho que a grande mensagem é o seguinte, vamos aproveitar a capacidade, a engenharia brasileira, o Brasil é bom nisso, vamos aproveitar o que foi feito, sem ideologia, vamos falar tecnicamente, vamos aproveitar o que foi feito ao longo dos anos, esses reservatórios, essa interligação, e vamos daí aproveitar isso e dar a saída para o novo modelo, o novo setor elétrico que está surgindo o mundo inteiro. Vamos ter cidades precisando de sensores, etc. Vamos precisar de muita eletricidade. O Brasil precisa de muita eletricidade, uma população que tem carência, vontade de comprar um eletrodoméstico, etc. Nós vamos usar essa vantagem que tem no setor elétrico. Não dá mais para fazer experiência de consultoria. Pega um consultor, seja ele que esteja dentro do governo, fora do governo, não dá mais. Vamos fazer uns paradrapos e vai montando, porque ao longo dos anos, a gente viu emendas nesse setor. Emendas. E olha, teve uma medida provisória, que é a 579 de 2012, que foi grave, mas não foi só ali, não. O modelo tem vários erros. O modelo tem vários erros. E vai se emendando, emendando. Aí daqui a pouco vai sair alguém, olha, nova reforma do setor elétrico. E mais um remendo. Olha, o setor elétrico brasileiro é invejado. Eu trabalhei no setor elétrico e nós éramos chamados para explicar isso para os países adiantados, porque eles ficavam admirados com todo esse esquema que foi montado, por esses grandes nomes que nós temos na história do setor elétrico. Vamos pegar isso e vamos entregar tudo isso, cair no mesmice, nas dificuldades que tem o setor elétrico internacional. Ah, pelo amor de Deus. É essa que nós temos que passar para os nossos alunos, temos que passar para aqueles que são especialistas, mas que não sabem dessas peculiaridades. O seguinte, temos muitas vantagens. Vamos aproveitar nossas vantagens. O pulo do gato, então, está nos reservatórios. O pulo do gato está nos reservatórios. Obrigado. O pulo do gato está nos reservatórios. O pulo do gato está nos reservatórios. O pulo do gato está nos reservatórios. Legenda Adriana Zanotto